Senhor, se hoje posso falar contigo, cantar, brincar, viver a minha vida, é porque tive uma mãe que me amou e com amor me deu a vida. A mãe, Senhor, é uma linda realidade, diante da qual o homem dobra os joelhos, contemplando-a com infinita ternura. A sua face é a eterna primavera, sempre aberta ao sorriso, que não conhece velhice nem rugas. O seu olhar penetra o coração e, suavizando as mais violentas tempestades, dá-nos a paz. O seu coração é como um delicado botão de rosa que lentamente desabrocha para encher de suave perfume o lugar onde ela vive. Senhor, minha mãe é a mais luminosa de todas as estrelas que no caminho da vida dirige e corrige os meus passos. O que te pedirei para a minha mãe? Nada, Senhor. Tudo nela é sem defeito. O meu amor não me permite desejar uma mãe diferente. Sou feliz com a mãe que tenho. Guarda-a e dá-me aquilo que desejo. A mim, um coração para receber o seu amor. A ela, dilata-lhe o coração para amar-me sempre mais. Amém.